As escolas públicas municipais terão que ensinar as crianças a se alimentarem de forma adequada. A proposta é da vereadora Cristina Lopes. Esse projeto é com a intenção de conscientizar nossas crianças e também as professoras e professores em relação a boa alimentação, a qualidade da alimentação, o impacto disso na vida e na saúde das pessoas. Essa já é uma normativa do governo federal, então o que nós fizemos foi só instituir no município de Goiânia uma diretriz nacional. E eu estou muito feliz porque eu acho que isso vai trazer grandes resultados. Todo o processo, ele parte da educação e refletir, conscientizar, compreender. Eu tenho certeza que vai fazer as nossas crianças mudarem o seu comportamento em relação à alimentação. Eu tenho certeza que vai fazer as crianças mudarem o seu comportamento em relação à alimentação.